Meu nome é Flávio Bezerra da Silva. Eu moro na cidade de Toritama. Era impossível eu guardar o sábado por causa do meu trabalho. Porque aqui na cidade de Toritama, o comércio gira todo no final da semana. E as pessoas precisam da mercadoria para ir para a lavanderia. E quando chegar da lavanderia, ia aprontar para poder ir para a feira em Caruaru, em Santa Cruz. Que é na segunda e na terça. Então guardar o sábado era praticamente impossível. E fiquei ali sem querer aceitar. Porque era completamente oposto ao que eu havia aprendido desde a infância. Como é que eu, no meu negócio, que eu dependo do dia de sábado para trabalhar, como é que eu vou fechar as portas? Não tem como. E eu continuei estudando a Bíblia com o irmão Marcos Paulo. E aconteceu que eu estudando sozinho em casa, por coincidência ou providência, não sei. Sei que eu só abri a Bíblia em uma passagem falando sobre o sábado. E eu dizia, meu Deus, só fala sobre o sábado a Bíblia. Me ajoelhei e ali eu me coloquei por completo aos pés do Senhor. E eu lembro da oração que foi a seguinte. Senhor Deus, eu não aguento mais a luta. É muito grande. Eu quero te obedecer. Mas será que aquela igreja está certa? Tantas igrejas por aí que não guardam o sábado só aquela igreja. E o meu trabalho, o Senhor sabe, é impossível para mim guardar o dia de sábado. E depois de orar, eu abri a Bíblia como eu abria sempre. E justamente caiu em Isaías 58. E eu comecei a ler. E quando chegou no versículo 13 e 14, quando finaliza, a boca do Senhor o disse. Então ali eu senti dentro de mim, Deus falando comigo. Então naquele momento, eu caí em prantos, chorei muito. E disse, Senhor, obrigado por ter me respondido. A partir de hoje, tudo que eu tenho está em Tuas mãos. Se eu tiver de passar fome, eu vou passar. Mas eu passo ao teu lado. Chamei minha esposa, disse para ela. Diz, mulher, a partir de hoje, nós não vamos trabalhar mais no sábado. Vamos fazer parte da igreja adventista. Mesmo assim, eu ainda não tomei a decisão. Ele primeiro teve um churro, depois eu resolvi me batizar. Então ali eu fui falar com o meu sogro, que eu trabalhava na garagem dele. E morava também numa casa dele, que ficava atrás. Era um quartinho atrás da casa dele. E quando foi falar para ele, ele ficou revoltado. Ele disse, como pode ser pecado trabalhar dia de sábado? Quem já viu trabalhar ser pecado? E aconteceu que meu sogro, ele disse que eu iria perder todos os clientes que eu tinha. E que se fosse pensar de alguma coisa, não contasse com ele. E assim aconteceu. Durante um mês, dois meses no máximo, eu passei uma situação difícil. Porque os clientes, a maioria saiu. Depois desse tempo de prova, Deus mostrou o que é capaz de fazer na vida daqueles que resolvem se colocar em suas mãos. Eu tinha, na época, tinha quatro máquinas e produzia seis mil peças por semana. E eu não entendia como, porque eu trabalhava todos os dias e não passava daquelas seis mil peças. E os clientes eram os mesmos. E depois que eu passei a aguardar o sábado, no começo foi difícil, mas depois de dois meses começou a aparecer cliente que eu não sei nem de onde. Inclusive, teve um cliente que havia saído e depois de dois meses ele voltou e chegou para mim e disse assim, Esse rapaz, sabe o que é? É que quando eu colocava roupa aqui, eu ia para a feira e vendia tudo. E quando eu deixei de colocar aqui, eu ia para a feira e não vendia nada. Eu acho que você tem alguma coisa aí diferente. E chegou um momento que eu tive de, basta, eu não tenho mais condição de pegar mais cliente, mas não parava de chegar a cliente. E de seis mil peças passou para doze, de doze para quatorze, até chegar em vinte mil peças por semana. Apesar de eu estar fazendo muita roupa, a quantia de dinheiro para começar uma construção não era suficiente. Mesmo assim, eu comecei pelo impulso e pela certeza de que eu não estava só. E em dois anos completinho, eu terminei o salão para trabalhar. E eu olho assim e não sei responder como eu consegui. Me mudei para o salão e ali veio o segundo sonho, que era a casa em cima. E dois anos certinho, eu concluí também a casa aqui em cima. Em quatro anos, Deus realizou o sonho que eu tanto almejar a minha vida toda. E hoje, graças a Deus, eu tenho quinze funcionários, tenho esta casa que Deus me deu, tenho o salão que Deus me deu, tenho quinze máquinas, que são muito caras essas máquinas. Cada uma custa em média dez a doze mil reais. E hoje eu percebo assim que Deus tem me abençoado de uma forma tão grandiosa, que eu vou ser grato aí pelo resto da minha vida. Não pelo que Ele me deu, porque eu sei que um dia isso aqui vai ser tudo destruído. Mas sim pela certeza de que Ele falou comigo e está sempre comigo. Hoje eu me sinto feliz por saber que realmente Deus é fiel e que Ele sempre está conosco. E aí Legenda Adriana Zanotto